A frente, chega para o Eduardo, vai fazer o cruzamento, jogou a chance do gol, defendeu, tem rebote, ele é a chance, balançou! Gol! É do Operário! E o Hilbert, com condição, recebeu o Dendara, bateu, balançou! Gol! É do Operário! Na primeira participação dele, olha como é o futebol! Hilbert, ele mesmo, Hilbert!